Lembro, usei no contexto do MSN, do Messenger, porque a minha irmã tinha-me criado, algum tempo antes, conta no e-mail, do Hotmail, e disse-me que associado àquilo tinha um chat que dava para ir adicionando amigos e até chamadas em grupo, que na altura era uma coisa quase revolucionária, falar com pessoas em direto no chat. Portanto, foi aí a primeira vez que usei a internet. Eu e, claro, todas as pessoas da minha idade passámos por aquele momento de transição entre o i5 e o Facebook, quando o Facebook começou a ficar em voga. Eu queria o Facebook, eu andava a meio do sétimo ano, exclusivamente, eu e todos os meus amigos, para jogar Farmville. Nós adicionávamos uns aos outros para mandar vidas e vaquinhas e cercas e casas. E na altura o Facebook servia para isso, tínhamos ao mesmo tempo que o Facebook, o i5. O i5 começou de forma muito rápida a passar para o segundo plano e aí o Facebook começou a massificar-se até aos dias de hoje, como o conhecemos. Eu acho que é notório que aqueles jogos que havia no Facebook, tipo o Farmville e não sei o quê, aqueles jogos da Zinga, entraram completamente em declínio, as pessoas deixaram de jogar e passaram a usar o Facebook exatamente para isso mesmo, por uma rede social. Praticamente todas as televisões e todos os jornais aderiram e, portanto, eu penso que o Facebook hoje em dia é o principal meio para as pessoas, o meio não de informação, mas de comunicação, sobretudo de notícias. As minhas primeiras experiências com a televisão rebontam aos meus 4 anos de idade, por aí 5, em que eu ainda não sabia as horas e então levantava-me às 6 da manhã, ou às 7, para ver o Batatune na TVI. Acho que neste momento com os operadores de televisão de forma tão massificada que estão, como é o Noz, a Vodafone e afins, estão de tal forma tão massificados e com tantos canais, uma grelha tão grande e com tantas formas de ver os programas, recuar até uma semana, gravá-los e vê-los mais tarde, que aquela história de, olha, visto o programa ontem, eu não, vou ver amanhã, assim, isso já deixa de existir e as pessoas lidam agora com a televisão de uma forma completamente diferente da que lidavam há 10 anos. Eu penso que a minha relação com a rádio desenvolveu-se muito à custa do carro, porque eu acho que é o sítio onde as pessoas ouvem mais rádio, até porque provavelmente não o terão em mais lado nenhum, se não no carro. E nós estamos sempre a falar do declínio da rádio, nós andámos há 20 anos a falar no declínio da rádio e volta e meia a rádio reinventa-se e encontra novas formas de comunicar. E a rádio hoje em dia, por muito paradoxal que possa parecer, a rádio vive muito da imagem, que tem nas redes sociais, que tem nos sites, e eu penso que a rádio está mais viva que nunca. A minha relação com a rádio desenvolveu-se, portanto, muito ao custo do carro. Comecei a ouvir rádio no carro quando era pequeno. Hoje em dia eu ouço praticamente todos os dias e também muito na internet, nas aplicações móveis e também através dos próprios sites. Das primeiras vezes que eu usei a internet, e recuando bem lá atrás, ainda era com um fio do telefone ligado ao módem, fazia aquele barulho agudo, irritante, e depois, por sua vez, o módem ligado ao computador, que punha ocupada a linha do telefone. Portanto, não se podia usar o telefone enquanto se usava a internet. Mensalmente havia um tráfego limitado de uns fantásticos 25 megas, por aí pagava-se uns 20 euros por mês para ter internet. 20 megas gastámos nós hoje com o telemóvel e os dados móveis em 5 minutos, no comboio, a vir para a universidade.